Já sei o que vão dizer os amigos que me avisaram Pra dar mais valor a você, não te deixar só no meu rastro A curtição passou, consciência bateu, farra já me esqueceu Foi só saudade sua que me deu, nem sei quando você voltou Mas agora a bandida nasceu Tô me afogando na solidão E só você pode ser minha salvavida nessa situação Tô me afogando na solidão E se você me abandonar, aí vou ter que adotar umas garrafas de estimação Tchau 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 Tchau